Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar e vamos direto ao assunto. E mais uma vez, óbvio, mais uma vez, eu avisei, pioneiro do Bitcoin pode pegar 10 anos de prisão por vender Bitcoin e não declarar a receita. Ué, mas o Jaysson acertou sobre Bitcoin, mas o Jaysson entende patavina de Bitcoin, eu até gosto do Jaysson, mas quando ele fala sobre Bitcoin, ele está errado, é o que eu mais vejo, agradeço que vocês gostem de mim, mesmo que vocês gostem de Bitcoin, e nem quero que goste ou deixe de gostar de alguma coisa por causa de mim, só que eu tenho avisado, pessoal, óbvio que eles iriam criminalizar o Bitcoin, por conta de coisas como essa aqui, é claro que o sistema não vai deixar você negociar livremente moedas e ter valorização, moedas cripto e ter valorização financeira em cima delas e não pagar imposto, é claro que vai, eles vão cobrar. Após encerrar, e por enquanto eles estão só indo em cima das corretoras, mas óbvio que eles vão também em cima de quem tem as cripto, por ocultação de patrimônio, por sonegação fiscal e outras situações, de repente vão acusar o pessoal até de lavagem de dinheiro, vai saber tudo o que vem aí de acusação, acho que vai vir o pacote completo, quando vier vem tudo, né? Então após encerrar a corretora de Bitcoin, dono da plataforma pioneira comprou casas para obter rendas e não declarou nada para a Receita Federal dos Estados Unidos. E aí o leão não gosta disso, né? O leão vai lá e dá uma mordida. Um dono de uma corretora que funcionou no início da história da moeda digital pode pegar 10 anos de prisão e ter de pagar mais 250 mil dólares em multas para o governo dos Estados Unidos. Imagine aqui, né? Que o pessoal está precisando urgentemente de dinheiro. De acordo com a nota da Justiça do Estado de Indiana, Maximiliano Phillips, de 53 anos, criou uma corretora sem obter licença do governo. Assim ele recebeu acusações de lavagem de dinheiro e outros crimes fiscais. Então, pessoal, quando eu tenho alertado vocês, eu nunca quis prejudicar ninguém. Eu não ganho nada fazendo esses alertas para vocês há anos. Pelo contrário, cada vez que eu falo mal, não é falar mal, cada vez que eu falo um fato sobre o Bitcoin, o pessoal fica chateado comigo. Mas eu avisava que essas coisas iriam acontecer e tenho avisado que outras situações envolvendo o Bitcoin vão acontecer, mas o pessoal não quer me ouvir. Mas não é porque alguns não querem ouvir que eu não vou falar para os demais. Então, sempre dando esse alertazinho do grilo falante no ombro. Quem quiser ouvir, que ouça, e quem não quiser, que vá junto com o Pinóquio para a Ilha da Fantasia. E a Prefeitura de Miagui anuncia a semana de trabalho de quatro dias para todos os funcionários a partir de 2026. Então, cada vez mais está se espalhando isso aí. Nós temos trazido aqui, de forma já reiterada, essas informações, inclusive, não posso deixar de esquecer, de agradecer a quem tem enviado as matérias lá para o e-mail sugira1pauta.gmail.com E a gente tem trazido matéria, traz matéria aqui dizendo que testes estão sendo feitos para diminuir os dias de trabalho de uma semana de cinco dias para quatro. A pessoa que é um pouquinho preguiçosa, todo mundo é um pouco preguiçoso, mas aquela que é mais preguiçosa, ela já está comemorando, soltando foguetes, vou ficar um dia a mais em casa, um final de semana de três dias. E aí, ela não pensa que a renda dela também vai diminuir e de repente ela não vai ter o que fazer no final de semana porque não vai ter dinheiro para pizza. Então, pessoal, num primeiro momento eles vão dizer não, mas o salário não poderá ser abaixado. Claro que vai baixar o salário. Até porque vão contratar menos pessoas também. A partir do momento em que você não pode mais baixar o salário, você vai ter que demitir gente e empresa. Muitas empresas vão fechar porque não vão dar conta do recado com menos dias de trabalho. Então, isso aqui até pode funcionar como teste, mas na hora do vamos ver, as pessoas vão sair prejudicadas. E a partir do ano fiscal de 2026, a prefeitura de Miyagi planeja oferecer uma semana de trabalho de só quatro dias para todos os seus funcionários. Claro, quando é poder público, eles fazem. Até o momento em que o povo não consegue mais sustentar. O Japão demora, porque eles têm reservas, eles enriqueceram muito. Então, ela tornou-se pioneira na região de Tohoku a adotar essa política de maneira ampla. O anúncio foi feito pelo governo de Miyagi e Yoshihiro Murai, que espera, com a medida, reduzir a alta rotatividade e atrair mais candidatos para as funções públicas da prefeitura. Bom, não é novidade. Quando tiver outras situações aqui mostrando que essa tendência de diminuir a semana de trabalho aparecer, eu trago essas outras para vocês também. Agora, uma notícia até razoavelmente boa, interessante no mínimo. Semáforos inteligentes. Uma novidade que pode virar regra em todo o Brasil. O projeto de lei determina prazo para que cidades com mais de 150 mil habitantes instalem os novos semáforos inteligentes. Como a gente sempre fala aqui, eu não sou contra a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela traz coisas boas também. Essa é uma delas. Claro que tem os problemas por trás também, mas essa aqui eu acho que é uma coisa boa. O autor do projeto, o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV do Pernambuco, disse que a novidade chega para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. Vê-se que pode melhorar o trânsito, mesmo com aumento na frota de veículos do país. Como é que funcionaria isso aí? O semáforo vai monitorar o trânsito. Ele vai medir o acúmulo de automóveis em tempo real. E aí ele não vai ficar abrindo e fechando só porque foi cronometrado. Ah, você vai ficar três minutos aberta e um minuto fechado, independentemente se tem carro ou não. O próprio semáforo vai medir. Poxa, não tem carro nenhum aqui nessa pista, então eu vou deixar essa no vermelho porque na outra está acumulando carros. Abre antes. Tem lá 50 carros num semáforo e nenhum no outro. Abre antes aquele. Mesmo que esse fosse no tempo cronometrado, deveria ser o invertido. Então a programação pode ser alterada remotamente pela central de controle ou de maneira inteligente. Até então esses ajustes eram programados manualmente conforme a média de fluxo de veículos no período do dia e da noite. Então eles faziam cálculos, iam lá, alteravam, mas daí para alterar de novo eles tinham que ir lá manualmente fazer. Agora esses semáforos inteligentes vão todos funcionar conectados por fibra ótica e usar chips compatíveis com 5G. Então é uma coisa boa. A tecnologia traz situações que vão melhorar a vida das pessoas também. Só que também podem ter certeza. Semáforos inteligentes aí eles vão começar daqui a pouco a fazer leitura facial das pessoas. Ou de repente multar veículos que estão transitando com a placa vencida, com o seguro obrigatório vencido ou coisa assim. Então por ser inteligente vem mais coisa por aí. Mas enquanto é só isso, enquanto é só rebalancear o fluxo de trânsito, acho que há uma medida bem positiva mesmo. E por falar em semáforo com inteligência artificial, não é só isso que possivelmente vem lá na frente. Aliás, tem coisas que já estão acontecendo. ônibus da grande BH Belo Horizonte vão ter reconhecimento facial no novo sistema. O novo recurso será destinado a passageiros que têm direito à gratuidade. O novo sistema de bilhetagem promete também mais segurança e agilidade nas recargas. Ou seja, se você tem direito a andar gratuitamente ou porque você é, sei lá, talvez os professores da BH têm esse direito ou têm um valor reduzido ou a pessoa com maior idade, acho que é 65 anos para cima, que não paga, ela vai ter que se cadastrar e aí a biometria vai dizer, ó, pode passar até para que não ocorra fraude, para que o cobrador não deixe passar alguém que é amigo dele ali dizendo, não, esse aqui tem mais de 65 ou de repente o cobrador deixa alguém passar e coloca lá no sistema que tinha mais de 65 e fica com dinheiro. Pode acontecer essas coisas assim. Então, para dar mais segurança financeira à empresa de ônibus, eles colocaram o reconhecimento facial. E daqui a pouco, pessoal, a gente sabe. Isso aí vai ser interligado com algum sistema da polícia. Você entrou dentro de um ônibus, você é procurado porque você é um dissidente político. Vamos imaginar aí o cenário de 1984. Você vai acionar imediatamente em um sistema que vai avisar as forças de segurança. Ou de repente você é proscrito aí, recebeu uma penalidade, falou o que não devia na internet, escreveu o que não devia no Facebook, no Instagram. Você está de castigo uma semana sem poder usar transporte público. Alguém duvida? Então, esperem para ver. E aqui, casas de apostas, Arena Fonte Nova também inicia um cadastramento da biometria facial. Então, até nos estádios de futebol. Na verdade, isso aqui não é novidade, já tem outros clubes fazendo. O sistema começará a ser implementado já em novembro. A partida entre Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão será a inaugurada a tecnologia. Agora, tem as coisas boas, então, por exemplo, briga de torcida. Eles vão identificar imediatamente quem é que está brigando, porque, eu não sei se vocês sabem, mas tem câmeras com uma precisão tão grande que elas podem filmar o seu rosto a praticamente quilômetros de distância com precisão. Lógico, não é toda câmera que faz isso, mas aí elas eventualmente vão ser obrigatórias nos ginásios. Alguém fez qualquer coisinha que não deve, vai ser identificado. Então, tem um lado bom sempre a segurança. As câmeras estão aí sempre trazendo promessa de segurança, mas também vão pegar o pessoal aí dissidente e depois nem vão poder mais entrar em ginásio. E daqui a pouco, se alguém disser, olha, ou você toma uma solução ou você não entra mais no estádio, o pessoal que é fanático por esportes vai colocar muitas coisas aí em risco, para não dizer exatamente o que, mas quem ouve entende, pelo fanatismo do futebol. Então, vão cercando por todos os lados. O BPC também deverá ter cruzamento de dados mensal e reconhecimento facial para evitar fraudes. Então, o benefício de prestação continuada do governo, que é um salário mínimo por mês pago para pessoas com deficiência e idosos de baixa renda, vai ter esse reconhecimento facial. Também, o argumento é segurança, porque tem muita gente aí que acaba recebendo em nome de outros, ou a pessoa vem a falecer, eles não dão baixa com registro de óbito. tem fraudes de todos os tipos, mas, com isso aí eles vão evitar, só que por outro lado, vão fechando um cerco em cima das pessoas. E aí, as pessoas já estão criando alternativas para isso. Olha só, golpes já incluem até máscaras em alta resolução para driblar reconhecimento facial. Obviamente, que nós não queremos que os golpes ocorram, mas tudo que é bom tem o lado ruim e o que é ruim também tem o lado bom. Então, futuramente, um eventual dissidente político vai poder usar uma máscara de alta resolução com o rosto de alguém que não é proscrito e aí ele vai conseguir circular no meio do povo para fazer algumas coisas. Talvez usando o rosto de alguém que não tem nenhum tipo de problema vai acabar sendo uma fraude contra o sistema lá na frente quando o cenário de 1984 do George Orwell for instalado. mas essas coisas que hoje a gente vê como ruim talvez no futuro sejam vistas como uma salvação. As estratégias eficientes de segurança da informação requerem ações que vão do uso de tecnologias à conscientização do usuário. No dia do aniversário flores para receber a data especial que parece ser uma gentileza na verdade é um golpe para ficarem com o presente as vítimas precisam tirar uma foto do rosto para confirmar a entrega. Elas não sabem que a imagem será utilizada como prova de vida para a realização de empréstimos financeiros do seu nome sem consentimento para a compra de carros. O esquema lesa três partes das pessoas enganadas o banco que concede o crédito depois de receber a imagem com reconhecimento facial os verdadeiros donos dos veículos revendidos por uma empresa que participa da fraude. Na verdade o grande culpado disso aqui é o banco não é mais ninguém. Aliás o banco e o golpista mas o grande culpado disso aqui é o banco porque ele é que implantou um sistema falho um sistema que pode ser fraudado. Mas enfim pessoal nós vamos continuar acompanhando e atualizando vocês essas mudanças desse mundo tecnocrata. Esse é o vídeo de hoje um forte abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser.